Se você sofre com a sensação de vazio emocional, então esse vídeo aqui é pra você. Eu vou falar um pouquinho sobre o sentimento do vazio emocional e depois nós vamos fazer uma prática com a técnica da EFT pra ajudar a liberar essa sensação de vazio. Então, primeira coisa, né? Qual é a origem do vazio emocional? A origem, ela está em emoções mais antigas que você guarda. Então, em sentimentos de abandono, de rejeição, coisas que podem ter acontecido lá no seu passado, possivelmente lá na sua infância, coisas que marcaram a sua criança ferida e que foram gerando uma sensação de incompletude. Então, você sente um vazio porque você se sente incompleto. E quando é que a criança se sente incompleta? Quando ela não recebe amor, atenção, reconhecimento o suficiente. Quando ela passa por situações de rejeição, de abandono, críticas em excesso, muitas cobranças. Quando ela passa por traumas, talvez traumas de abuso, traumas devido a uma relação em casa que era muito instável. Então, pai emocionalmente instável, mãe emocionalmente instável, pai que bebe, mãe que tem rompantes de raiva e gritaria. Enfim, aquela sensação de que a criança não pode ficar tranquila porque ali existe um ambiente instável emocionalmente. Talvez um pai com depressão ou uma mãe com algum transtorno, transtorno bipolar. Enfim, tudo isso vai ficando marcado no campo emocional da criança e vai gerando a sensação de vazio que acompanha a pessoa até a vida adulta. Então, nós vamos fazer um exercício prático com a técnica da EFT agora, para ajudar a liberar essa sensação e depois eu vou explicar um pouquinho mais como é que você pode aprofundar para você se libertar de uma vez por todas desse sentimento. Então, primeira coisa, eu quero que você entre em contato agora com a sensação do vazio emocional, que você perceba onde é que é o sentimento. Tenta observar no seu corpo onde é que está a sensação e gradua a intensidade em uma escala de 0 a 10. Então, percebe no seu corpo, talvez no peito, na região da barriga, no estômago. Tenta perceber onde é que está. Às vezes pode ter alguma sensação que se espalha, por exemplo, pela garganta. observa onde é que está no seu corpo e gradua a intensidade em uma escala de 0 a 10. Agora, começa a fazer o exercício aqui comigo, tá? A gente vai tocar nesses pontos que são meridianos de acupuntura. Isso aqui é um tapping com a técnica da EFT para ajudar a liberar tensões e bloqueios emocionais. E aí você vai repetir as frases comigo. Então, repete o seguinte. Mesmo que eu sinta esse vazio dentro de mim, que eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse vazio emocional, que eu me aceito profundo e completamente. Agora, segue por esses pontos, pelos outros pontos agora. Eu sinto um vazio emocional. Uma sensação de incompletude. Eu sinto um vazio emocional. Vazio no peito. Sensação de que falta algo. Parece que tem algo de errado comigo. Eu sinto um vazio emocional. Um vazio que nada preenche. Nenhum prazer, nenhum prazer, nenhuma realização, é capaz de preencher esse vazio que eu sinto. Eu sinto um vazio emocional. Eu sinto um vazio emocional. Uma tristeza que acompanha esse vazio emocional. Sensação de estar incompleto. Falta alguma coisa que eu nem sei o que é. Terminou a primeira rodada. Algumas pessoas, quando fazem a técnica, sentem vontade de bocejar, de suspirar. Podem acontecer algumas reações físicas. Mas o mais importante é, volta agora a entrar em contato com a sensação do vazio. Perceba onde é que ela está no seu corpo, se ela mudou de lugar, que também gradua a intensidade em uma escala de 0 a 10. E vê se está igual, se aumentou, se reduziu. E percebe também se surgiu algum outro sentimento. Talvez uma tristeza, talvez um sentimento de rejeição, talvez uma ansiedade. Então percebe se houve alguma modificação. E vamos fazer mais uma vez. Mesmo que eu tenha esse vazio dentro de mim, que nada preenche, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse vazio emocional, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse vazio, eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um vazio emocional. Vazio no peito. Falta alguma coisa para eu me sentir preenchido. Me dá uma sensação de que eu não estou completo. Eu sinto um vazio emocional. Eu sinto um vazio emocional. Vazio no peito. Eu sinto um vazio emocional. É um vazio que me acompanha e que nada consegue preencher. é capaz de dar conta desse vazio. Eu sinto um vazio emocional. Um vazio que nada preenche. Um vazio no peito. Um vazio que dói. Um vazio que traz tristeza. Vamos lá. Fazer mais uma vez. Percebe de novo como é que está a sensação do vazio. Percebe se surgem outras sensações ou não e gradua a intensidade de 0 a 10. Vamos lá. Mais uma vez. Mesmo que eu sinta esse vazio dentro de mim eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma sensação de que falta algo dentro de mim eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não consiga me sentir preenchido por dentro eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um vazio que nada preenche dentro de mim. Vazio emocional. Vazio no peito. Vazio e uma tristeza. É um sentimento antigo que me acompanha que deve ter uma origem lá no meu passado talvez lá na minha infância sentimentos de abandono sentimentos de rejeição críticas e cobranças que eu sofri falta de reconhecimento falta de apoio falta de amor gerando essa sensação de vazio como se tivesse algo de errado comigo como se faltasse alguma coisa dentro de mim que me deixe inquieto mais uma vez volta a entrar em contato com a sensação percebe-se ela em outro lugar e surgem outras sensações do seu corpo e gradua numa escala de 0 a 10 e pode ser que comece a surgir lembranças de situações do passado e se surgirem depois eu vou falar exatamente o que é que você deve fazer caso isso aconteça vamos lá mesmo que eu sinta esse vazio emocional eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu tenha essa falta dentro de mim que nada preenche eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu sinta esse vazio que dói e que me deixa triste eu me aceito profundo e completamente eu sinto um vazio dentro de mim um vazio emocional a falta de amor gera vazio emocional a rejeição me faz sentir que eu não sou bom o suficiente que tem algo de errado comigo e fica um vazio dentro de mim e que às vezes eu tento completar com outras coisas com vícios com a comida com tantas coisas que trazem prazer mas que nunca são o suficiente mas que nunca são o suficiente pra realmente acabar com esse vazio dentro de mim eu sinto um vazio vazio e tristeza vazio e rejeição sensação sensação de que eu não estou completo que falta alguma coisa em mim sensação de não ser bom o suficiente sensação de que falta algo na minha vida mais uma vez volta prestar atenção no seu corpo na sensação será que ela mudou de lugar será que ela se transformou em outra sensação diferente talvez mais confortável talvez igualmente desconfortável então percebe-se onde é que está no seu corpo a região se mudou e também a intensidade numa escala de 0 a 10 e aí você segue repetindo esse exercício até que esse vazio perca a força até que ele seja eliminado ou até que surjam memórias e lembranças que você depois vai precisar tratar e limpar também então vamos lá fazer mais uma vez aqui mesmo que eu sinta esse vazio dentro de mim que nada preenche eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu sinta esse vazio eu me aceito profundo e completamente eu sinto um vazio dentro de mim um vazio emocional que nada é capaz de preencher nem bens materiais nenhum relacionamento nenhuma realização é capaz de preencher esse vazio nenhum prazer nem a comida é um vazio profundo um vazio da alma um vazio que vem lá da minha infância falta de amor e de reconhecimento desproteção desproteção injustiça experiências que eu vivi que fizeram sentir que eu não sou bom o suficiente que tem algo de errado que eu vivo tentando preencher esse vazio e nada é capaz de preencher vamos lá fazer mais uma rodada agora agora eu vou fazer uma rodada falando frases positivas e depois eu vou explicar um pouco mais como é que você pode se aprofundar nisso pra você se libertar de uma vez por todas da sensação do vazio vamos lá mesmo que eu sinta esse vazio dentro de mim eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu tenha a sensação de que falta algo em mim que eu me perdoo e me aceito profundo e completamente mesmo que eu sinta esse vazio eu me aceito profundo e completamente eu guardo um vazio dentro de mim um vazio emocional um vazio que nada preenche porque eu venho tentando buscar fora de mim algo que só eu posso me dar o vazio é a falta de amor por mim mesmo é a sensação de que tem algo de errado comigo e que é um reflexo de antigas experiências que eu vivenciei de rejeição de abandono críticas que eu sofri traumas que eu vivi principalmente na infância eu escolho dissolver a carga emocional dessas memórias escolho dissolver o sentimento de rejeição o sentimento de abandono escolho dissolver a carga dos traumas das experiências difíceis que eu vivi eu escolho perdoar os meus pais e qualquer pessoa que tenha contribuído para essas dores emocionais e para esse vazio que eu sinto eu escolho preencher esse vazio com amor próprio com amor incondicional eu escolho me amar de forma incondicional mesmo que eu não tenha recebido esse amor na forma que eu esperava e gostaria quando eu era criança só eu posso preencher esse vazio com amor próprio eu escolho me amar de forma incondicional eu escolho preencher preencher a mim mesmo com amor incondicional eu escolho me amar e me aceitar profundo e completamente eu escolho dar para mim mesmo aquilo que eu venho buscando fora só o amor é capaz de me preencher eu escolho me amar de forma incondicional finalizou aqui a rodada depois eu quero que você comente aqui o que foi que você sentiu e caso tenham surgido memórias do passado e situações que trazem dor emocional lembranças de rejeição de abandono traumas você deve listar essas situações e aí você vai aplicar essa mesma técnica para você limpar as dores emocionais do seu passado essa técnica se chama EFT Emotional Freedom Techniques então você vai fazer rodadas dessa técnica para a limpeza dessas dores emocionais quanto mais você limpar as dores emocionais mais preenchido você vai se sentir mais essa sensação de amor próprio ela vai crescer dentro de você e o vazio vai saindo da sua vida e dando lugar a uma sensação maior de plenitude de bem-estar de alegria de felicidade para que você possa ter uma vida mais serena mais tranquila e possa finalmente ter uma vida também mais próspera quanto mais você se sentir preenchido por dentro mais você vai ter bons relacionamentos e também vai melhorar a sua vida financeira vai destravar a sua vida financeira além do bem-estar mental e emocional que isso vai trazer para você bom e se você quer saber mais sobre esse método essa técnica eu vou deixar aqui no link que vai ficar na descrição desse vídeo material para você baixar gratuitamente e poder aprender mais sobre essa técnica de cura emocional então eu vou deixar aqui